Dizem que as pessoas não acreditam mais em heróis Dizem que as pessoas não acreditam mais em heróis Bom, pro inferno Você e eu, Max Vamos devolver a eles esses heróis Parece cês não me entendem Seus héroes não me surpreendem Realmente cê não me compreende Significado de ser gente igual a gente Não entendeu? Boto pra engolir o dente Corrigindo o racista, sou reincidente Favelado construindo um legado Pra playboy ver que nós tem mente Meu santo tá cansado, meu corpo tá fechado Sou o anti-herói que vocês criaram Meu santo tá cansado, meu corpo tá fechado Sou um problema insolucionável Não adianta chorar pelo leite derramado Às vezes sou pouco debochado Se quer melhoria, então corre atrás Feia colocar culpa nos demais Em tempo de violência já vivi demais Agora só quero paz Paz and the peace, realidade é triste Porém a única que existe Traçante tá assando morro Aqui não é matrix, mas o bagulho é louco No trap eu tô trampando, ele sonhando Lobo solitário porque só vejo o cobra andando em bando O corpo que assia sai do papel esse ano de fato Viso lucro igual milionário Enquanto eles choram pelo leite derramado Levantei troféu, vocês juntaram os cacos Pulmão V8 carburado Rolo no fi, por favor Meia grama nas trecas, morô? O que é isso? Tô fora De novo? Não, 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 de novo não, acabou Eu vou embora Não, eu não vim aqui pra conversar Só vim pra dizer que eu tô fora Meu santo tá cansado Meu santo tá cansado, meu corpo fechado Sou o anti-herói que vocês criaram Meu corpo tá cansado, santo fechado Sou um problema insolucionável Difícil transformar água em vinho Tantos olhares eu me sinto sozinho Mente cheia, coração vazio Ainda me perguntam por que tô tão frio Na rua eu tive que me criar Cadê meus pais pra me educar? Família é família sem essa de amigo Primeiro eu deslizo e tu tá fodido Quando tu precisa, sou um pouco contigo Engraçado, é o que eu digo Quantas vezes já escutei, pode contar comigo Não adianta querer sem compreender Calos são feitos pra doer Meus pesadelos vão te corroer Pense bem entre si ou não ser Aprendi que querer não é poder Ah, ah, que querer Que querer não é poder Meu santo tá cansado, meu corpo fechado Sou o anti-herói que vocês criaram Meu santo tá cansado, meu corpo fechado Sou um problema insolucionável Seu-não E aí Estão não bekommen Você Seu-não